E atenção, pais de alunos da escola estadual Tobias Barreto no centro de Aracaju farão uma manifestação hoje pela manhã contra a permanência de uma professora. Quem tem mais detalhes é a repórter Aline Aragão que está neste momento em uma das mais tradicionais escolas públicas do estado que é o colégio Tobias Barreto. Os alunos não querem a professora, o que está havendo aí Aline? Isso mesmo, Fábio. Você já viu uma professora que pede para ser chamada de demônio? Porque pelo que eu soube aqui, o nome dela é Mônica e ela gosta de ser chamada de demônica. Mas isso quem vai falar são os pais, eu não estou fazendo nenhuma acusação. Estou apenas dizendo, repassando o que foi passado pelos pais de alunos que estão aqui reunidos. Esse protesto deve acontecer daqui a pouquinho, às 8 horas, mas eles já estão chegando, pais e alunos. E a informação, Fábio, é que essa professora está constrangendo os alunos em sala de aula, que tem uma aluna bastante abalada, inclusive, vou pedir para o Beca mostrar, tá? Ela está bastante abalada, inclusive o pai já me disse que ela está fazendo acompanhamento psicológico por conta dos transtornos que vem sofrendo em sala de aula. Vou conversar com o senhor Fábio, é isso? Que é pai dessa aluna, qual a situação? Por que vocês estão pedindo a saída dessa professora? O que vem acontecendo? Bom dia. Bom dia. Essa professora tem causado uma situação de desconforto dentro da sala de aula, com os alunos, com a própria direção. Eu até fiquei sabendo que ela não está tendo muito contato com a direção. Qualquer coisa agora tem que ser um papelzinho, porque não tem uma comunicação. Ela trata as pessoas de formas desconfortáveis, tem xingado os alunos em sala de aula, entendeu? Então, tem constrangido os alunos em sala de aula, feitos situações que não condiz com uma ética profissional. Um aluno, uma vez, parece que derramou água em cima do birô, ela fez ele tirar o casaque e enxugar a água em cima do birô. Então, tem situações que a gente fica, assim, de mãos atadas e a gente quer ajuda, entendeu? No sentido de poder ou transferi-la, porque é uma situação que não só é, só com uma pessoa só. Várias pessoas têm passado por essa situação. Qual a disciplina que essa professora leciona? Ela ensina sociologia, história, filosofia e tem outra matéria, artes também, entendeu? Então, a gente tem solicitado por parte de vocês, porque a gente precisa que esteja tomada decisão em relação a isso. E já foi feita uma denúncia na diretoria de inspeção escolar, entendeu? No departamento de inspeção escolar. E ela tem dez dias para se pronunciar com relação a isso, foi a semana passada já isso. E estamos esperando também uma posição por parte da direção, por parte da DEA, entendeu? Para que possa ter uma resposta plausível para a gente, certo? Porque não haja visto que são situações que têm trazido, minha filha está sendo tratada psicologicamente. Por causa dessa situação, relatórios médicos, a minha filha, o CID dela, deu como se fosse estresse altíssimo. E eu não quero que minha filha enlouqueça dentro de uma sala de aula. Qual a idade da sua filha? Ela tem 16 anos, entendeu? Então, quer dizer, tem situações que a gente tem que apelar para vocês, para os meios de comunicações, porque não condiz com uma professora em sala de aula. Muito obrigada, Sr. Fábio. Eu vou tentar ouvir outro pai aqui. Como é que o senhor chama? É Márcio. Márcio. Ele fala? Você é aluno, né? Como é o seu nome? José Márcio dos Santos. José Márcio. Qual a situação para vocês em sala de aula? Porque a gente viu aqui um certo autoritarismo. Ó, Fábio, o aluno derrubou um copo de suco ou de água e a professora fez ele tirar o casaco, a camisa que ele estava usando, para enxugar, para secar o que tinha molhado. Isso mesmo. A gente tem uma cena desagradável dentro da sala de aula, ela é muito ignorante. Muitos alunos têm medo dela, temem a ela, porque ela é muito autoritária dentro da sala de aula. Já estou com muito terror em alunos que já saíram da escola por causa dela, porque não tinha. Já fizemos vários abaixo-assinados para tirar ela, só que não conseguimos. Ela está tentando tirar, está tentando gladiar professores com outros professores para tirar alguns professores que ela não vai com a cara e outras coisas mais. Qual o nome da professora mesmo, para a gente saber? Jogou água na cara de um professor. O nome da professora? A professora é Mônica Carvalho. Mônica Carvalho. Eu vou pedir para o Beca mostrar mais uma vez, ela não vai falar não, tá? Ela não tem condições de falar, mas olha a situação dessa estudante. A menina é de 16 anos, completamente abalada, aí por conta do que vem sofrendo em sala de aula. A senhora é mãe, para a senhora, como é que a senhora se sente vendo a situação dessa? Constrangida, né? Porque minha filha é uma pessoa saudável e eu vendo a situação dela, ela precisando tomar remédio, remédio para se acalmar, sem dormir, entendeu? Uma pessoa estudiosa, aí quer dizer, fica difícil para mim, né? Colocar minha filha na escola, sabem que ela está bem quando chega na escola, ela está numa situação dessa, né? De choro, tem até gravação que eu presenciei quando ela fez a prova, constrangendo minha filha, dizendo que minha filha não tinha problema psicológico falando para minha filha, porque ela fez o quê? Porque ela fez a prova e justamente minha filha fez a prova, por quê? Porque ela estava sendo acompanhada com a doutora e ela veio aqui para não perder o período de prova e eu estou com a gravação. Deixa eu pegar aqui a gravação. A gente mostra essa gravação depois, sabe que a gente está ao vivo, como não tem muito tempo, deixa eu ouvir outro aluno aqui. Vocês se sentem constrangidos, humilhados com essa professora? Sim, sim, não só eu, mas como grande parte dos alunos, infelizmente, neste horário, muitos alunos, eles não, muitos não quiseram vir por medo, mas temos alguma parte de alguns alunos que vieram para cá representando cada uma das suas turmas. Eu sou representante dos alunos aqui nessa escola e devido a esses problemas, foi até uma mãe que organizou isso aqui e a gente declarou apoio até a aluna Mariana. A aluna Mariana é não só minha amiga, como colega de classe também, sou da mesma classe e devido a tantos problemas e tantas reclamações que eu como representante recebi da professora, a direção também recebe muitos problemas se pegarmos o livro de ocorrências. Nós vamos ver que no livro de ocorrências aqui da escola existem várias reclamações, existem várias anotações, existem muitas coisas, mas infelizmente o que eu ouvi de alguns alunos foi bem assim. Rapaz, desista dessa briga, porque vai ser mais um problema que ela vai ter esse ano, porque anos passados tiveram problemas e não vai nada ser resolvido, porque nunca houve um posicionamento e nunca levaram à frente, porque devido às empresárias, devido às coisas que veio acontecendo, alunos por medo e por ver que não resolvia nada, a secretaria não fazia nada, ninguém estava fazendo nada, tinha um problema, tinha uma briga e nada se resolvia, acabaram desistindo e foi o que me disseram, entendeu? A gente está com o tempo corrido, olha só, Fábio Henrique, é grave a situação aqui na escola estadual Tobias Barreto, mas a gente vai tentar ouvir a direção, porque é um caso que precisa de apuração. Fábio? Ok, Aline, obrigado. Nós vamos tentar ouvir não só a direção da escola, como também a professora Mônica Carvalho, tem todo o direito de se manifestar aqui no programa Balanço Geral. Então, vamos lá.